Fora! Será que alguém passou mal? Alguma batida? Ah! Filha da mãe! Ei, ei, ei! Ei, ei! Vem cá! E aí, galera! Beleza de Nata com vocês com mais um vídeo! Somos aqui no GTA V Bom, a pergunta que eu faço a vocês Jogar GTA V sem quebrar nenhuma regra é fácil? Bom, eu acredito que não Porque dá uma agonia danada você parar em semáforo Respeitar as faixas e etc Como é que eu posso dizer? Se aquela rua ali é mão pra você Obviamente que todo mundo não joga GTA sem quebrar as regras Certo? E agora? O que você acha de jogar GTA em primeira pessoa? Todo mundo reclama do primeira pessoa do GTA V Sem quebrar nenhuma regra? Esse é o nosso desafio Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer dessa forma Eu ia usar um carro aqui instalado Que é essa BMW aqui, ó Bonitona, olha só que linda Mas... Eu achei o... A lateral dela meio ruim Eu vou usar o carro do Michael mesmo aqui Então, bora jogar GTA V Sem quebrar nenhuma regra Em... Primeira pessoa Bom Primeiro objetivo nosso Aqui Será É... Cortar o cabelo Aqui pertinho, ó Vamos... Ah, eu tô sem mapa Deixa eu colocar o mapa Vamos respeitar também o GPS Muito bem, galera Vamos olhar aqui Está... Mano, é muito ruim isso aqui, velho Ó, não tem retro... Retrovisor não funciona Olha, os retrovisores não funcionam É meio complicado, velho Será que eu posso virar? Acho que sim Aí, boa Bom, a gente precisa virar aqui, né? Aí, aqui dá pra virar O sinal está fechado Palará Engraçado que o sinal está fechado do outro lado também Os pedestres nas ruas Será que eu posso virar aqui? Eu acho que eu posso virar aqui O sinal é pra... Pro outro lado É pra quem está do outro lado Eu acho, né? Ó, aqui tem que parar Stop É minha parada Obrigatória Tem que deixar os carros passarem Bom, por enquanto está tudo tranquilo Sem estresse no trânsito Opa, carro aqui Caraca, moleque Que coisa essa vida real, velho Ó, e aqui é o... Onde a gente tem que parar Vamos lá Vamos parar aqui Nossa, pra estacionar É tenso, velho É aqui, né? Não, é ali na frente Aqui na frente Bora, aí Muito bem Eu tinha que ter olhado, né? Antes de fazer isso Sabe que eu estacionei bem? Meu Deus Estacionei muito mal, velho Peraí Ai, ai Meio complicadinho, mano Vamos lá Estacionei mal aqui, galera Tem que ajeitar aqui Pra não... Não ter problema Aí Agora acho que sim Não tem retrovisor, cara Pelo menos na vida real Tem retrovisor Pra você... É Não tá maravilha Mas eu acho que não levaria uma multa Olha a situação do asfalto aqui Então, beleza Bora lá cortar o cabelo aqui com o Neymar Tá fazendo aniversário hoje Bora, Neymar Vamos trocar aqui o cabelo O white Agora Seguinte Vamos comprar uma roupinha aqui Quem quer deixar que nem como Que nem um homem lá, mano Ó Aqui eu posso virar, ó Aqui eu posso virar Então vamos esperar o sinal Mano O duro que isso aqui Dá um... Dá muita minutagem de vídeo, velho Se você fazer isso aqui É... Sem cortes, tá ligado? Por enquanto tá tudo tranquilo É que eu posso virar Que eu vi a setinha pra cá Na rua Ih, o que tá acontecendo? Quem gritou? Aí, abriu Aí, ó Posso virar aqui, ó Aqui também eu posso virar? Acho que sim O sinal tá aberto Tem alguém atrás, não Aqui eu posso virar também? Caraca, eu não posso fazer A... Aquela virada que o... Que o GPS me mandou, velho Porque eu não posso virar aqui E... O que é? As placas Ó, tá aberto Tá aberto pra mim pra lá Mas eu posso virar aqui, né? Beleza Acho que eu vou estacionar Meu carro aqui, mano Será que dá pra passar? Vou estacionar Meu carro aqui Estacionar aqui Vou lá comprar o... Vou lá cortar o cabelo Duro que aqui não é estacionamento Vou ter que marcar aqui de novo, mano O duro que o... O jogo me dá um... Me dá uma contramão aqui, velho Braba Não, agora, agora não Agora não Essa entrada que eu fiz aqui Eu posso... Eu posso virar, hein Ó os bombeiros Caras atrás Aí eu não posso entrar também Vamos lá, hein Esses retrovisores É uma bosta, mano Vai, sujeito Tá aberto Ei, caramba, mano Cabaço Não pode brigar em trânsito, mano Ó, os caras Tá morr... Tá... Porra, tá dormindo, mano O... O... O horário tá... Deixa eu ver se o horário tava... Abriu, o cara não passou, velho Será que eu tenho arma aqui? Não posso usar a pistola aqui, não, mano Qualquer coisa, né Já sabe Qualquer briguinha no trânsito Nos Estados Unidos, se você... A legislação lá é tão bolada Aí, agora vai É tão bolada lá que... Se você atirar... No idiota, você... Tá lascado Ó, os NPCs tem setinha Não sei por que não tem essa opção aqui Opa, abriu Aí Vamos... Não, dá pra estacionar ele na frente Aí, vamos estacionar aqui Meu Deus, é muito ruim, velho Quem dirige sabe que não é assim, mano Muito bem, ó Agora eu estacionei bem, ó Meu carro tá sujo Não encostou muito lá Mas tá dentro da lei aqui Dá pra apagar o estacionamento? Não, não dá Bom, o negócio é o seguinte Bora lá comprar uma roupinha nova Deixar que nem o... Mr. White Vamos ver que roupinha que a gente vai botar aqui Aí Acho que ele usava uma parada assim Se eu não me engano E... A calça, né? Não pode tirar... Bom, aqui... Beleza Vamos ver o chapéu Vou usar um chapéu aqui Faz tanto tempo que eu não assisto... Aqui, ó Faz tanto tempo que eu não assisto... Breaking Bad, mano Que eu não tô muito ligado Tinha que arrumar um chapéu, né, véi? Chapéuzinho Aqui vende chapéu, será? Se não der, eu coloco no... No mod, mano Pra gente deixar que nem o... Sr. White Mr. White Faz embargo Ó, galera Não tem como colocar a cartolinha lá Aquela que ele usa Mas dá pra colocar o óculos Enfim Bora lá Já fizemos o... Nosso rolê aqui Bom, agora o que que eu vou fazer, mano? Tô pensando em dar uma lavada nesse carro, véi Olha só como é que tá sujo Sai da rua aqui Onde é o lava-jato aqui, mano? Bora lá, então, galera Ó, aqui, se eu não me engano A gente tem um lava-jato Hum, não vai precisar nem andar muito, véi Aí sim, véi Só que eu vou ter que virar aqui, mano Não posso fazer essa... Se eu virar aqui, eu vou quebrar a regra Pera aí, deixa eu olhar Vou olhar pra ver se tá vindo um carro Não, não Engraçado que não dá pra botar cinto no moleque, ó Ih, caramba Ih, eu podia passar, véi Ixi, eu tô... Eu tô na... Meu Deus, eu tô na faixa, véi Tô no carro na faixa Só que o cara... O cara me complicou ali, ó Se eu der uma ré, eu bato no carro dele Olha lá, ó Tô um pouquinho na frente, eu acho Tô um pouquinho na frente Bora Caramba, o bagulho abre, os caras já ficam brabos, mano Pra sair Uh! Meu Deus Quase eu passei, véi Nossa! Ô! Que isso? Nossa, abri, 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 abri Abri, fechou Tava vermelho, ficou verde Depois tava amarelo Eu falei que seria rápido Só essas... Essas vindas e vindas aí De virada Já complicou um pouquinho pra nós Acelerar aqui Vamos lá, senhor White Tem alguém atrás? Tem Boa, boa, acelera Vamos, cabaço Vai! Vai fechar Meu Deus Quase eu bati na traseira dele, cara Nossa, mano Quase eu bati Ih, o cara vai quebrar a regra Olha isso Tá parecendo aqueles caras que moram em São Paulo Depois da meia-noite Que fica nesse jeito aí no sinal Meu Deus Quase eu bati, cara Olha ele tá Ele tá bem na faixa Ele tá bem avançado, né? Olha lá Ó, 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 ó Bora Vamos Meu Deus Filha da... Não pode me xingar Eu não vou xingar, velho Porque aqui é um canal de família Caraca Caraca, molando Quase eu bati o carro, velho Meu Deus do céu, mano Eu falei É daqui, é ali Rapidinho, mano Isso aqui tem que quebrar a regra É embaçado, velho Caraca, velho Quase eu bati o carro, mano Ficar atento pra mandar o dedo Precisa Eu não vou xingar, não vou xingar Ó, ó, ó Barbeira Vambora Meu Deus Olha a zona aqui, ó Bom, esse carro tá aqui Acho que pode ficar aqui, né? Esse carro tá aqui Pode ficar aqui Bom, tu precisa virar aqui À esquerda Ah, nossa Olha o que esse cara fez, cara Tá fazendo São Paulo Será que ele sabe que eu vou virar? Todos vão virar Meu Deus Esse cara me bateu Eu saio e bato nele Vai, 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 vai Abre sinal Meu amigo Que sinal demorado Ih, parece que fechou lá À direita Vai Só preciso virar aqui, hein Meu Deus Aí Abriu Eu vou na cola desse maluco aqui Nossa, velho Que rolo Não tem de nada esse sinal aqui, velho Acho que eu podia, né? Que tava fechado pros caras de lá Os caras da direita Tava fechado Eu podia fazer esse Eu acho que sim, né? Ver se tem alguém atrás de mim Não tem ninguém Bom, por enquanto não bati O cara quase atropelou a mulher ali, ó Não dei rage Politicamente correto do YouTube Atrapalha pra caramba, velho Você dá rage, essas coisas Vamos lá Nossa, esse carro aqui tá Tá citando música, né? Pode estar não ficando no celular Bom, tô quase chegando lá Depois de um século Tá ficando de noite Eu achei que ia ser rápido Mas não foi, mano Tinha que ter um mod De liberar a seta, velho O carro tem seta lá Lá dentro, ó Bora Vai, meu Deus do céu Acelera Acelera Meu Deus, cara Eu tô passando tudo no amarelo, velho Nossa, fui olhar pro lado Calma, calma, calma Meu Deus, ó Eu acho que vou ter que pegar a direita aqui, ó Deixa eu ver se alguém tá passando Não Vou ter que pegar aqui a direita Que a gente vai ter que virar A gente não pode ir, velho Ô, Deus do céu Tudo isso, ó Não sei quantos minutos de vídeo Provavelmente mais de dez Vamos, oito No mesmo lugar ali Eu cortei o cabelo Troquei de roupa Ih, caramba Calma Ih Tô indo lavar o carro Leva um tempinho, né, mano Leva um tempinho, hein Não bati o carro Não, não fiz nenhuma merda aqui Pelo que eu Que eu sei Acho que eu não quebrei nenhuma regra Tá brava a mulher ali, velho Olha lá Oi, 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 oi Você errou ela Aqui se você dá a buzinada Os caras ficam bravos, velho Vendo em PC O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Vai, acelera Não tem sinal ali Porque esse pessoal tá parado aqui, velho Vai, 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 vai Boa Caraca, velho Minha luz já tá ligada já Ó, chegou a luz ali, ó Tá ficando escuro Meu Deus O que aconteceu, velho O que aconteceu? Vamos, gente Bora Será que alguém passou mal? Alguma batida? Ah Filha da mãe Ei, ei, ei Ei, ei Vem cá Filha da mãe Acredito nisso, velho Cadê meu carro? Mano O cara fugiu, galera Meu Deus Meu Deus do céu, velho Caraca Esses NPCs Tamo tudo drogado, velho Caraca O que aconteceu com aquele carro ali? O cara bateu no meu carro, mano Não tô nem acreditando, velho Saiu fora Como é que eu ia atrás dele? Não ia dar, velho Não deu nem pra pegar a placa Vocês já notaram a placa? Rapaz Do céu, mano Mano Tinha que ter uma Tinha que ter uma opção De acionar o cinto, né? Ah, o cinto ele fica Provavelmente no GTA 6 vai ter Olha o tempo que eu tô aqui, cara Eu acho que fica aqui O lavar O lavar Lava jato Lava rápido Sei lá Meu Deus Esse nó não abre, cara Caraca, maluco Não abre Aí complica, né, velho Aí abriu Vamos, 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 vamos Preciso virar aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Ih, o que aconteceu aqui? É que funciona? Não sei o que, eu nem sei se funciona O GTA Online funciona, não funciona? Ué Bom Ah Tem que ser aqui, ó Beleza Caraca Eu vou ter que ir na piscina Reformar o carro, mano Ah Eu entrei pro lado errado, velho Eu entrei pro lado errado, mano Não sabia que era ali que Não sabia que era pro outro lado que entrava Meu carro tá batido, galera Bom, o negócio é o seguinte Eu vou tomar uma bebidinha ali Vamos voltar aqui pro posto E pode parar O carro tá lindo agora, hein Ó Não, não tira isso da mão Que loucura Olha a batida aí, velho Ó, o carro ficou limpinho Pena que eu entrei pro lado errado, né Muito bem Sete horas da manhã Vamos pegar aqui o carro Que tá sujinho novamente Olha o estrago na energia Dá pra ver melhor E Bora marcar Não é tão longe Então a gente analisa o vídeo Certo? A gente analisa o vídeo Indo lá arrumar nosso Nosso charango Vamos dar a rézinha aqui Meu deus Caramba Olha essa rézinha Olha essa rézinha Meu deus Fica assim, caramba Tem esquema de olhar pra trás, né É aqui, ó Melhor esse botão Que usar o mouse Pra direita aqui não dá pra olhar Agora só quem vem de baixo, né Pelo menos desse lado aqui Beleza Bora Tem um sinal ali, ó Mano, tem muito sinal na cidade, velho Não, na verdade aqui não tem Aqui não tem nenhum, não Mas é a parada obrigatória aqui, ó Vamos Vambora Meu deus Meu deus Corre Parada ali Parada ali Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos Bora, gente Bora, 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 bora Aí, agora eu posso ir Aquele ali tava meio lá Ih, eu tinha que ter virado ali, cara Não vou perceber Vamos, caramba Não tem ninguém aí, velho É estúpido No trânsito Ó, ali eu posso virar Ué, eu posso virar onde? Onde eu posso virar aqui? Ó o cachorrinho, velho Eu acho que é ali na frente ali, ó Que eu posso virar, ó Onde tá aquele carro? O GPS só mandou não virar Fica ali, ó Ih, GPS troll, hein, mano Eu tenho que ir lá onde tá aqueles carros à direita Depois virar à esquerda Aí, bora Mano Mano Mais uma vez, velho Os caras me latendo em meu carro, velho Mais uma vez, mano Caramba, velho Vai de sacanagem esses caras, velho Vai, vai, vai Que eu já perdi a paciência, já Caramba Caramba Aperdi a paciência, já, velho Não Ai, meu Deus do céu, velho Que você tá fazendo, cabaça Meu Deus do céu, velho Ai, ai Era pra mandar isso aqui, velho Quebrei a merda do vidro Ó, a gente pode virar Ó o gordo chão, ó o gordo chão, o gordo chão Aqui, ó Ih, caramba Vamos lá, eu posso virar aqui O segundo jogo Tá aberto? Tá Tá fechado pra pedestre Bom, galera É assim que a gente vai finalizando o vídeo Paz, é tenso, hein, velho Vamos reformar o carro aqui Bater uns duas vezes na gente Bom, se eu sugeri alguma ideia, alguma sugestão Fica à vontade É isso aí, carro consertado Bom, se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Vamos ver como é que ficou Vamos ver como é que ficou Aí sim, mano Carro renovado Fui